Olá, meu nome é Guto, esse é o canal Viajo do Guto e hoje eu estou aqui em Canoa Quebrada, essa famosa praia que fica do lado leste, saindo de Fortaleza. Eu vou mostrar agora a famosa Broadway à noite. No vídeo anterior eu mostrei a praia de Canoa Quebrada e a Dona Pôr do Sol durante o dia. Esse aqui é o início da famosa Broadway. Ela é bem conhecida por causa desse ponto, que tem esse arco que representa a lua e a estrela de Canoa Quebrada, que fica bem na entrada da famosa Broadway. Pra cá tem uma praça, essa praça ela é nova, foi feita agora. Pra cá ficam algumas lojinhas, mais estacionamentos, mas o interessante é pra cá, que é pra cá que a gente vai. Aqui já começam os restaurantes. A Canoa Quebrada é bem diversificada porque ela é habitada por muitos gringos e a maioria desses comércios são administrados por gringos, né? Italiano, alemão, holandês, americano, qualquer... Tudo que você imaginar, você vai encontrar aqui. E por isso a gente consegue ter uma boa culinária, uma boa opção de prato. A gente consegue comer o que se come na Europa, o que se come em qualquer outro lugar. Essa parte é uma feirinha que se encontra artesanato. Artesanato de locais, artesanato de viajantes, que passam algum tempo aqui. Essa parte aqui, ela é nova, não tinha. Antes essa rua aqui, esse pedacinho, ela era aberta ao trânsito de veículos. Mas agora ela está fechada só para pedestre. E fizeram essa feirinha aqui. Eu achei uma boa ideia. Ó, aqui já é uma... um restaurante italiano. Essa é a vantagem daqui. Esse aqui é o artesanato local. Uma lojinha de artesanato local. E mais pra frente que fica a... a parte mais conhecida. Barre Garte. Esse baile é bem conhecido também. Está em obra aqui. Eu não sabia que estava em obra esse trecho aqui. Aqui já começa o primeiro restaurante. R$ 85,00. É, eu acho que o preço é interessante. Hoje... Uma quinta-feira... de agosto. Finalzinho de agosto. Está tendo essa obra aqui. Creio que não vai demorar muito, não. Eu não sabia que estava tendo essa obra aqui. Eu não sei de que é que é isso. Deixa eu ir para esse lado aqui, ó. Ita, peixe, camarão, espaguete. Dá para mexer. Olha aí. Canoa, bistrô. Como é o nome daqui? Ibiza. Melhor restaurante de forma quebrada. É... Os preços são atraentes. Da pizza e tudo. Saborosos. Sente o sabor, massa fininha. Tudo que eu estou com muita coisa. É isso aí. Tchau. Tchau. Pessoal simpático. Como tem que ser, né? Turista, ele tem que ser agradado. Eu acho que esses tapons aqui, eles vão já terminar. Choperia, adega dos portugueses. Ah, esse aqui mudou de endereço. Rapaz, esses tapons, eles vão bem mais do que eu pensei. Eu não sabia que estava com essa obra aqui, ó. La Nostra. Pizzaria e restaurante. Na minha opinião, esses tapons aqui, eles estão atrapalhando o comércio aqui, viu? Essa rua, essa rua, ela é bem mais movimentada. Não sei se aproveitaram esse período de pandemia, pós-pandemia, para fazer alguma obra que seria necessário fazer, né? Aqui, mais um bar. Eu acho que esse bar é bem interessante. Ah, essa obra vai longe, viu? Cabana. Boa noite, amigo. Quinto, mas bem avaliado, no Tripa de Vaso. Temos tradição, desde 92. Temos qualidade, temos preço. Cardápio bem variado, tem frango, tem peixe, tem carne. Meu amigo, deixa eu me fazer uma pergunta. O cardápio é interessante. Essa obra aqui, o que é que está acontecendo? Por que está tendo essa obra? Eu creio que é por litigar, gente. Porque não estava precisando. Não estava, né? Não estava, estava ótimo. Mas, como tem eleição ano que vem, tem... Tem que mostrar serviço, né? Entendi. Eu não imaginei que estava assim, não prejudicou. Justamente no momento que a gente está se revendo, depois de dois lockdowns absurdos. É uma pena, é uma pena. No momento que a gente está se reerguendo. E tem previsão para terminar daqui a quanto tempo? Dizem que até dezembro. Dezembro, né? Hoje, por exemplo, passou o dia inteiro sem nenhuma obra. Sem ninguém, né? Nenhum trabalhador. É uma pena, não fazia ideia que estava assim isso aqui, né? Eu achei que ia estar bem movimentado. Mas é assim mesmo. Boa sorte. Cada povo tem um governante que merece. É. É isso aí. Olha, eu estou extremamente surpreso dessa obra aqui, né? Como eu falei, eu não sei se era necessário. E aproveitaram para fazer essa obra. E aproveitaram esse momento. Eu, sinceramente, achava que ia estar muito movimentado aqui. Eu acho lamentável isso. Mas tem que ver o outro lado da moeda também, né? Se realmente estava precisando. Aqui é o Bar Caverna. Olha, eu vou repetir porque realmente eu estou muito surpreso. Nunca imaginei que essa rua ia estar tão vazia desse jeito. É uma surpresa muito grande para mim, né? É uma surpresa muito grande. Eu me sinto até um pouco desmotivado. É, ficando numa quebrada não é assim. É como... É difícil. Me parece ser uma obra grande. Eu não sei se era necessária. Não sei se é arquitetônica. Não sei o que que é. Bom, aqui já é o final da rua. É uma pena. Eu vou até o finalzinho que... Tem mais um restaurante lá. Uma churrascaria. Acho que eu não estou enganado. É de um argentino. Uma comida argentina. E não tem mais o que mostrar. Infelizmente, não tem mais o que mostrar. Pelo menos nesse momento. Espero que tenha volta logo, né? É um argentino. 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 Rodízio. Hum... O dinheiro é bom. Não cobramos taxa de serviço. Não cobramos taxa de serviço. Obrigado.